E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Igor? Hoje estou na Quilo Aquilo Kids, mais uma vez. E agora estamos entrando na primavera, com um clima super quente. E na Quilo Aquilo Kids tem toda a melada praia que você precisa pra esses finais de semana. Nós temos biquínis, temos roupas espojadas que nem a minha, olha que legal. Você pode ir pra praia, pro clube e até mesmo pro parque. Legal, né? Só na Quilo Aquilo Kids. Na Avenida Barão de Itapura, 21, 29, em Campinas. Vem, Quilo Aquilo Kids é o melhor pra você.